E também tá chegando o dia dos namorados, né? Essa data tão especial que, como a gente diz, o dia das mães, o dia dos pais, essas datas especiais, né? Todo dia é dia da gente comemorar. E não só no dia dos namorados, né? A gente pode falar de paixão, mas quando vai chegando mais pertinho, a gente traz esse assunto à tona, que é muito bom, né? Estar apaixonado, estar apaixonada e estar presente aí a paixão, é claro, no relacionamento é peça fundamental, né? Você sabia aí que o nosso corpo, ele é capaz de aumentar a pressão arterial, acelerar o coração, falta o fôlego, né? Até me arrepiei, ó. Me arrepiei. Tá todo mundo aqui arrepiado, viu? E os batimentos cardíacos, quando você está apaixonada, a gente sabe disso, né? E pra saber mais sobre esse tema, hoje nós estamos recebendo ela, que eu adoro, já acompanho o trabalho dela há muito tempo, já tive a oportunidade de participar de palestras, aquelas palestras íntimas com um monte de mulher, assim, eu acho tudo, a maravilhosa psicóloga e sexóloga, Márcia Leal, pra falar mais desse sentimento tão intenso. Boa tarde, querida, bem-vinda, já dei o meu abraço nela, né? Peguei até meu bom café, porque esse assunto é muito bom da gente estar conversando. Seja bem-vinda ao Pode Entrar pela primeira vez. Obrigada, prazer estar aqui no seu programa. Prazer é nosso, né? E a gente vai falar desse sentimento que o amor é um sentimento lindo, né? Mas afinal, o que é a paixão para a psicologia? Então, a paixão é um sentimento, uma sensação muito intensa, uma emoção muito intensa. E a ciência diz que ela dura de oito meses a dois anos. Por quê? Porque o casal precisa, nesse período, procriar, é como se fosse a perpetuação da espécie. É a chamada química e também, por isso que falam que a paixão é até mais forte que o amor, que o eu te amo, porque é o momento justamente onde vai ter aquela troca de muita coisa boa, de muita energia ali do começo. É a primeira fase, né? A primeira fase é a paixão. Depois que a paixão passa, aí vem o amor, que é a estabilização. Mas o que é que a paixão causa no nosso cérebro, Mônica? Libera muita dopamina, que é um neurotransmissor que causa aquela sensação de euforia, de prazer, de êxtase, de felicidade. Então o apaixonado, ele não consegue ficar muito tempo longe da pessoa amada. Dizem até que o cérebro da pessoa apaixonada é parecido com o cérebro daquela pessoa que usa substâncias químicas, como por exemplo, como a cocaína. A pessoa realmente fica viciada no ser amado. Então ela sente abstinência quando não vê a pessoa, né? Ela fica eufórica, dá aquele frio na barriga. Como eu que senti o arrepio agora há pouco? Isso! Então a paixão é muito intensa, é uma emoção muito intensa. É verdade, viu? Quem já se apaixonou, é um eterno, é uma eterna apaixonada, sabe do que a Márcia tá falando. Mas Márcia, pra ter uma boa relação, a gente sabe que é um processo de construção, como você falou. E como o sentimento da paixão, ele pode afetar as relações, porque tem um lado positivo, mas também não pode se deixar dominar a ponto de você esquecer as suas outras atividades, rotina. Tem gente que esquece dos filhos ou do mundo por conta de uma paixão, aí vem o lado negativo da coisa, né? Exatamente, né? É por isso que ela só dura até dois anos, porque senão ninguém aguentaria tanto tempo ficar apaixonado, porque ela mexe muito com o nosso cérebro, nosso organismo. E aí as pessoas que estão apaixonadas ficam distraídas, não conseguem se concentrar no trabalho, na escola, vivem no mundo da lua. Acho que é o que tá acontecendo com você, Eduarda, né? Aí agora voltou pra terra, graças a Deus, né? Nossa produtora. Brincadeira da parte, mas é importante conseguir distinguir esses sentimentos, né? E conseguir nomeá-los. Então vamos falar dessa diferença pra que as pessoas consigam, tipo, eita, será que eu tô me identificando com isso que a Márcia tá falando? Então a gente tem que distinguir bem, né? Isso. Tem que ter um controle emocional. A primeira fase realmente é essa fase, né? Intensa, forte, é a paixão, é a loucura. Inclusive, paixão vem da palavra grega patos, que significa loucura. Então estar apaixonada é estar num estado alterado de consciência. A pessoa realmente é como se ela estivesse louca, entre aspas. Sim. Porque ela realmente, como você falou no início, acelera os batimentos cardíacos, né? A pupila dilata, dá frio na barriga, tudo isso. Tudo isso. Mas aí vai se passando os meses e os anos e aí ela ameniza. E aí estabiliza. Porque justamente é o momento que vai aí, a partir desse período, aprender a conviver com as qualidades, com os defeitos. E como a gente diz, quando chega até no momento no altar, né? Na saúde, na doença, até que a morte o separe, porque assim, é uma parceria que seja eterna enquanto dure, né? E quando a gente tá apaixonada, a gente não consegue perceber o defeito da outra pessoa. Só depois. Defeitos. A gente coloca a pessoa como um ser maravilhoso, como alguém que não tem defeitos. E aí, quando a paixão acaba, né? Que nossa... A ficha cai de todos os detalhes. A ficha caiu. Aí, né? Todo mundo tá preparado pra enfrentar aí as desavenças, porque a diferença temos todos, né? Ninguém é perfeito e cada um tem suas qualidades e seus defeitos, mas nem todo mundo sabe conviver, estar preparado psicologicamente, né? Por isso que muitos casais se separam, Mônica, quando a paixão acaba. Muitos casais continuam porque vira o amor, a estabilidade, né? Aquela coisa mais mansa, mais tranquila. E muitos casais acabam se separando porque querem sentir aquela sensação eufórica novamente do início e não tem como. A gente sabe que casais que estão juntos há muito tempo, né? A paixão, ela passa. Então, realmente, pra conviver tem que ter o diálogo, a compreensão, né? A admiração, que são essas coisas que fazem com que a gente fique ao lado de alguém. E não deixar a peteca cair diante de situações mínimas, né? Que, às vezes, uma besteirinha já vira um copo d'água, aquela coisa, aí bloqueia no WhatsApp, aí não sei o que mais lá e acaba agindo de forma infantil, né? Exatamente. E vamos agora falar sobre como a parceria de um casal, ela vai influenciar no sentimento da paixão, porque é importante conseguir nomeá-la dentro do relacionamento, né? Então, a parceria, pra dar certo, tem que ter tudo aquilo que a gente tá falando aqui. Compreensão, respeito, admiração. De lá, mas de cá também, né? Isso. O relacionamento é uma planta que eu preciso aguar, regar todos os dias, né? E, claro, eu faço a minha parte e meu parceiro, minha parceira faz a parte dela. É uma via de mão dupla, né? Porque não adianta um fazer tudo e o outro não fazer nada. Que relacionamento é esse? Chega uma hora que a tampa enche, né? Isso. Então, vamos olhar, vamos priorizar o nosso relacionamento. Muitos casais, na fase do amor, relaxam. Ah, é meu. Ah, já casou. Não preciso mais seduzir. Aí cai na questão do comodismo, né? Na mesmice. Monotonia. Monotonia. Aí fica chato. Não beija mais, não abraça mais, né? Para de beijar na boca. Fica só aquela bitoquinha, aquele selinho. E o beijo é extremamente importante pro relacionamento. É. O casal que não se beija, significa que o relacionamento tá frio, não tá bacana. Então, não vamos deixar de nos beijar, de comemorar as datas. Fazer um carinho, né? Uma surpresa. Exatamente. Olha, gente, a Márcia tá falando de muitas coisas boas, mas ela também é psicóloga. E aí a gente sabe que existe muita gente também, nesse momento, vendo essa entrevista e tipo assim, meu Deus, será se a Márcia pode me ajudar a um atendimento psicológico mesmo, pra que eu possa conseguir fazer essa ressignificação dentro da minha relação, me dar orientações, me dar dicas. Você também faz esse acompanhamento, porque a gente sabe que tem gente que tá, por exemplo, o Marlos aqui, né? Marlos, tá numa coisa... Aí você fica separada, aí fica triste, né? Aí você fica, meu Deus, sem um norte na vida. Então, assim, você tem esse atendimento também pra dar essas orientações pras pessoas. Não ficar triste, nem cabisbaixa, conseguir seguir em frente, seja com, lutando pelo relacionamento ou já separados, cada um seguindo o seu caminho? Sim, eu faço atendimento, tá? Quem tiver interessado, basta entrar em contato comigo pelas redes sociais. Eu atendo mulheres, adultas, com problemas de autoestima, com problemas nos seus relacionamentos, com problemas de disfunções sexuais. Então, é só entrar em contato comigo, que eu trabalho com atendimento individual também. Olha aí, tá vendo, gente? A gente vê na vida dos famosos o que acontecem aí. Os relacionamentos tóxicos, aquela coisa, de vez por outra a gente tá falando aqui em separação, em traição, não sei o quê, um monte de coisa, né? Que acaba acumulando. E aí acontece na vida de todo mundo. Então, a Márcia tá aqui pra trazer esse apoio e essas dicas especiais. Eu quero agradecer a entrevista, você é sempre maravilhosa, né? E a gente se encontra em uma ou outra proposta, trazendo mais coisas especiais que os dias dos namorados e pra deixar o amor prevalecer cada vez mais, né? Eu que agradeço o espaço, me coloca à disposição do programa. Obrigada. Siga umas redes sociais dela, fala pra gente, nós vamos deixar aí, mas convida as pessoas pra te seguirem. Arroba Márcia Leal Pissim. Pronto, tá aí no vídeo. Beijo, meu amor, sucesso, volte sempre.